Olá e bem-vindo ao BG de Casa em Casa. Hoje a conversa é sobre maternidade e trabalho. Afinal, ainda são muitos os desafios das profissionais que são mães, principalmente em tempos de quarentena. Então vamos lá? O programa está no ar. Se criar e educar filhos já era difícil nos últimos tempos. Com a pandemia do novo coronavírus, os desafios se multiplicaram. Muitas mães, como eu, têm que conciliar o teletrabalho, os afazeres domésticos e os cuidados com as crias que estão o tempo todo dentro de casa. Além dos cuidados básicos e a atenção que qualquer criança exige, ainda temos que monitorar as aulas online e as inúmeras atividades escolares. Muitas vezes as tarefas não cabem dentro das 24 horas do dia. Aí vem a famosa culpa materna por achar que não estamos fazendo o melhor pelos filhos, nem aproveitando direito esse período com eles. E grande parte das mulheres não tem escolha, precisam trabalhar e pagar as contas. Muitas, inclusive, são mães solteiras ou não têm o apoio do pai das crianças. Tem que dar conta de tudo e ainda manter o equilíbrio emocional para preservar a paz e a harmonia do lar. Mas essas autoexigências têm um preço. Ficamos cansadas, impacientes, insônias e mais propensas a adoecer. Falta tempo para diversão, para relaxamento, para namorar, para cuidar de si mesma. Muitas mães ainda trabalham na linha de frente no combate à pandemia e ainda têm que lidar com o estresse, a insegurança e o medo de levar o vírus para casa. E é sobre todos esses desafios que vamos conversar no programa de hoje. Ei, gente, nesses tempos estranhos em que estamos vivendo, surgiu uma nova palavra, pandemã, que significa ser mãe em tempo de pandemia. Para saber o que está acontecendo com essas mulheres e quais os desafios dessa nova realidade, a gente conversa hoje com duas mães que são especialistas quando o assunto é feminino. São elas a Pedrita Caldas, que é psicóloga, e a empreendedora e doula, Júlia Braga. Sejam bem-vindas, pandemã. Obrigada, Mariana. Olá, Nathani. Muito obrigada. Então, gente, nesse momento de pandemia, as redes de apoio, como escolas, creches, abós, que são na maioria das vezes grupos de risco, não estão podendo ter um contato direto com as mães. Como é que fica a situação? O ser mãe em tempos de pandemia. Bom, eu acho que o ser mãe na pandemia, eu acho que é o maior desafio dos últimos tempos, né? Porque o papel da mulher, né, cada dia tem crescido um pouco mais, e além da maternidade, a gente é empreendedora, a gente é esposa, a gente é uma profissional, no meu caso psicóloga, e a gente tem um espaço muito significante, que é o espaço da maternidade. E esse espaço, principalmente na pandemia, que a gente tem que assumir o papel de professora, de cozinheira, de cuidadora, ele está sendo um desafio para a gente, né, como mãe. Além de ser muito gratificante, eu brinco aqui no meu consultório, que a gente tem os privilégios da pandemia de estar pertinho, né, que às vezes nós empreendedoras temos que afastar um pouco da criação dos nossos filhos, a gente também tem um desafio que é o estresse, que é o não dar conta, né, a versão mulher mesmo, de às vezes dar uma descabelada mesmo, né, no processo. Então, essa nova modalidade pandemã, né, que o próprio nome diz, né, é uma modalidade muito nova que está tendo muitas perguntas aí de como lidar com tudo isso, esse universo inteiro feminino, e dar conta de estar com uma saúde mental e o nosso eu inteiro, né. Então, é muito legal, assim, a gente ter esse papo agora sobre essa pandemã. Com certeza, são tantos desafios, né, assim, eu acho que, mesmo antes de pandemia, eu sempre me questionava muito, assim, será que essa conta fecha, né, de tantos papéis que a gente assume, enquanto mãe, enquanto empreendedora, e acaba que a nossa carga mental é muito maior também, né, mesmo quando tem alguém para dividir as tarefas, acaba que muitas das tarefas domésticas recaem sobre as mulheres mesmo, de gerenciamento da casa, e hoje, assim, por um lado tem algumas facilidades da pandemia, de poder estar em casa, de poder estar acompanhando, mas, por outro lado, a sobrecarga é muito maior, né, tarefas simples se tornam muito mais complexas, né, antes a gente podia ir no supermercado, levar o cinto, colocar no carrinho lá para ajudar a fazer compra, e hoje em dia, como que fica isso, né, com quem que deixa para poder fazer uma compra, pede um delivery, e na hora que chega, e como é que limpa, e higienizar tudo isso também, na hora que tem, enfim, coisas que, às vezes, eram simples, ali, corriqueiros no dia a dia, geram um estresse maior, geram um peso maior, e essa, como a Pedrita falou, é como que fica a nossa saúde mental, o nosso momento de cuidar daqui, assim, é quase impossível, né, você vai tomar um banho e já tem uma criança lá batendo na porta, pedindo atenção. A gente tem um exemplo de uma mãe que está passando por situações bem parecidas com a de vocês, aliás, acho que todas as mães, ainda mais quando tem filhos pequenos, né, mas ela está se sentindo dividida entre o trabalho e os filhos, e aí gera aquela culpa. Trabalhar presencialmente numa pandemia, né, assim, o medo, né, principalmente no hospital, é um medo, é constante, né, e aí quando você chega em casa, é aquele pânico de você ter levado o vírus para dentro de casa, de contaminar as pessoas que você mais ama, né, e também quando você está no trabalho remoto, você tem que se desdobrar, né, entre as tarefas de casa, dar atenção para os filhos e o trabalho, né, e a carga emocional, ela é muito pesada, porque aí se você está trabalhando, você está com peso na consciência, porque seu filho está abandonado, largado, né, que está no desenho, e enfim, você não está dando atenção, e aí eles também muito ansiosos, né, sem poder sair de casa, e ao mesmo tempo, se você está dando atenção para o filho, você está com a consciência pesada, que você não está cumprindo ali o seu trabalho naquele momento. Então, né, é uma carga emocional muito grande, e eu acredito que, assim, pouco se falou nisso, sabe, nos desafios das famílias, né, parece que quando veio, né, a pandemia, é assim, olha, você vai ter que cumprir o seu trabalho. Eu creio que muitas mães se identificaram com essa que acabou de falar. A culpa e o medo são constantes na vida de uma mãe, né? Eu falo aqui muito no consultório, porque eu escuto muitos relatos de mãe com essa culpa, né? A culpa, ela é um sentimento como se a gente fosse incapaz de fazer aquilo, ou deixou de fazer aquilo para alguma coisa. E aí eu brinco aqui no consultório que a vida da gente é igual uma cadeira, né, que a cadeira, para a gente suportar o peso na vida, a gente tem os quatro pés. E os quatro pés são os pilares que vai dar sustentação para a gente dar a culpa. E nenhum desses pés são mais importantes do que o outro. Então, se eu perco um pé aqui ou o pé de cá, todos têm a mesma importância. Então, como que a gente lidar com essa culpa, né? É quando a gente percebe que tanto a minha profissão e tanto a minha maternidade são pés também importantes, né? Se eu coloco um como mais importante do que o outro, né? Aí eu começo a sentir uma culpa, porque eu deixo a desejar, porque são universos totalmente diferentes, demandas totalmente diferentes, e isso não pode ocorrer. Porque aí a gente começa a entrar em sofrimento. Claro que a maternidade, ela vai exigir mais tempo, mais dedicação. A gente tem retornos emocionais muito melhores, né? Não se compara com o trabalho. Mas o trabalho para o nosso eu também é um pilar muito importante. Então, eu acho que a maior dica que eu, como psicóloga, tenho falado com bastante mães é a gente não achar que a gente tem que dar conta de tudo e de que se eu não deixar de fazer alguma coisa para o meu filho, eu estou sendo uma péssima mãe. Ou se eu não deixar de fazer alguma coisa do trabalho, eu estou sendo uma péssima profissional. Porque os dois pés, os dois pilares são tão importantes quanto. Muito importante nisso, assim, você tentar trazer transparência, né? tanto com a sua família, com seus filhos, assim. Eu sempre trato desse assunto, assim, porque a gente quer também que a empreendedora a gente trabalha não só porque precisa de uma remuneração, mas porque gosta do que faz. E muita gente escolheu uma profissão que ama fazer. Então, é colocar isso também como, olha, eu quero trabalhar. É uma coisa que me faz bem, que me faz realização. Não é só porque eu preciso trabalhar, não tenho que trabalhar. É uma obrigação. Assim, é para passar isso também para os filhos. De uma forma, eu sinto que quando a gente tem essa transparência de falar dessa necessidade que a gente tem, as crianças costumam ser muito empáticas, né? Entender e tentar respeitar um pouco mais esse tempo, talvez, né? Dentro de casa. E colocar essa transparência também no trabalho, né? Porque a gente está inserida num sistema que é patriarcal, que é machista e que a gente se sente menos eficaz do que outros, sendo que não tem filhos, por exemplo. Sendo que a gente tem apenas outras demandas. A gente tem ritmos diferentes, né? Então, tentar também trazer essa transparência de que nós somos mães, nós temos um outro papel a cumprir, né? E isso não faz com que a gente seja menos capaz enquanto profissional ou menos apta, né? Então, é uma trajetória, assim, que é muito carregada de culpa mesmo. Acho que assim que nasce a mãe, já nasce a culpa junto, né? A gente está vivendo. Que a clareza com a criança, ela, dependendo da idade da criança, a gente tem que ressignificar pra ela uma coisa que ela ainda não está pronta, porque a cognição não está pronta, ela ainda não tem a maldade, né? De entender as situações. Então, a gente ressignificar pra criança. Olha, a mamãe está ausente por causa disso. Você não pode ir na escola por causa daquilo. Essa clareza pra criança diminui um pouco a ansiedade dela e as demandas vão ser cobradas de formas diferentes ou com mais leveza e a gente diminui a culpa, né? Eu, por exemplo, agora só estou fazendo atendimentos online, né? Então, eu fico aqui no consultório aqui da minha casa e meu filho fica com o meu marido lá embaixo. Então, ele sabe que no período que eu atendo, é um período que eu não consigo dar demanda pra ele. Então, o combinado aqui em casa é eu não consigo dar demanda pra você porque a mamãe precisa de trabalhar, mas quando a mamãe acabar, eu consigo te dar atenção. E aí, quando a gente está disponível, a gente dá atenção também, né? Porque aí a criança começa a entender que, olha, a mamãe não está comigo, mas, olha, a mamãe está comigo. Júlia, como é que está acontecendo pra você? Você está conseguindo trabalhar de casa? E como é que está a relação de pandemãe nesse momento? Bom, eu sou mãe solo, né? Então, eu já tenho o pai dos meninos que é super presente e, graças a Deus, a gente tem uma divisão aí do tempo que é bem eficaz. E eu fico com os meninos a partir da manhã e aí chegam no fim do dia, eu dou banho e tal. Então, isso também, isso que a Pedrita falou de ter esses combinados, eu sinto que traz essa leveza do porquê. Aí eu sei que esse momento eu posso trabalhar, posso me dedicar e me foco nisso e na hora que eles chegam, eu posso realmente, não, agora eu preciso desligar e focar nos meus filhos e dar essa atenção que eles precisam, né? E aí essa questão da culpa eu acho que alivia mesmo, porque eles tentem quando você está dando essa atenção integral, que eles sentem que você está ali, não só, né, assim, não está ali só presencialmente, você está ali mesmo de olhar, de cuidar, de trocar ideia, né, de trocar conversa, de, eu acho que eles, esse tempo que é quando tem mais qualidade na presença, isso alivia para eles a ansiedade deles, isso alivia para a gente também a nossa culpa. Agora eu vou chamar o intervalo e na volta vocês vão conhecer uma mãe que escreveu um livro que fala exatamente como superar a distância entre mãe e filhos e que vem bem a calhar agora nesse isolamento social. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Olá, o Brasil das Gerais está de volta hoje falando sobre os desafios de ser mãe durante a pandemia, que já até ganhou o nome, Pandemãe. E eu estou conversando aqui hoje com a Pedrita Caldas, que é psicóloga, e com a Júlia Braga, que é doula e empreendedora. Todas as duas trabalham com mulheres. E eu queria agora tocar no assunto com vocês, que são as mulheres que estão em situações mais vulneráveis. Aquelas que são mãe do solo, ou que estão com problemas financeiros, principalmente nessa pandemia, que não tem ajuda dos pais. É uma situação ainda mais agravante nesse momento, né? É verdade. Hoje a gente tem muito... As relações familiares, elas têm se desfeito com muita facilidade. Então, também é um dos maiores desafios que a gente está tendo nessa pandemia, é lidar com a questão dos divórcios, das separações, né? Porque nem todas as famílias conseguem ter esse acesso de apoio paterno. Então, a mãe tem que lidar com aquilo ali. Ou, às vezes, o próprio empregador não libera um home office, tem que sair para trabalhar, não tem escola, e não tem recurso, às vezes não tem dinheiro. E isso gera muita dor e muito sofrimento. E, além da vulnerabilidade do dinheiro, a gente também tem uma questão que é muito importante, que é a questão das mulheres que sofrem violência doméstica. Porque, agora, nesse modelo de todo mundo em casa, essas mulheres ficam mais próximas desses agressores, e os filhos participando daquilo ali, que muitas das vezes não participavam porque estavam na escola, ou porque estavam na casa do amiguinho, ou porque estavam na casa da mãe. E isso é um assunto muito preocupante, porque, além da gente preocupar com a nossa vulnerabilidade, eu tenho que preocupar com a vulnerabilidade da minha criança que está assistindo tudo isso aí, né? E tem a questão da fome também, né? Os governos, apesar de ter muitos apoios para não deixar as crianças passarem fome, principalmente as crianças que não têm acesso, mas é muito difícil para nós mães ouvir uma criança falar assim, ah, mamãe, eu queria um iogurte, a gente não poder dar, eu queria um biscoito, ah, eu queria uma carninha, um ovo na hora da comida, né? E isso é muito complicado. Eu tenho um caso aqui do consultório de uma mãe que é mãe de dois filhos, e que ela precisou de dividir os filhos, né? Um ficar na casa do pai, um ficar na casa dela, porque ela não estava dando conta de dar o sustento para os dois juntos. Porque ela precisava de trabalhar, pagar uma babá para duas crianças, né? Então ficou ali, e essas crianças estão sofrendo ali um processo de separação, né? Porque os dois queriam ficar juntos, mas a mãe não está dando conta. Tenho até dificuldade de falar disso, porque não consigo imaginar o peso que deve ser carregar essa responsabilidade, né? E ainda mais nesse cenário de isolamento, exatamente como você, Daniela, falou, dessa falta de apoio de uma mãe, né? Uma avó que pode cuidar, de ter essa rede de apoio, às vezes, de vizinhas, de amigas, de pessoas próximas. Então, assim, ainda mais com essa questão da vulnerabilidade de pessoas que estão em situação de abuso, dentro desse isolamento, né? A dificuldade que tem de buscar uma ajuda, né? De buscar uma solução, de contar para alguém, de conversar com alguém. Então, eu vejo que a gente, né? Enquanto sociedade, a gente tem muito a caminhar ainda pelos direitos das mulheres e me preocupa muito esse retrocesso que a gente vê acontecendo, né? Com relação aos direitos das mulheres durante a pandemia. Pedrita, você que é psicóloga, que conselho que você pode dar para essas mães, para que elas não adoeçam mentalmente, emocionalmente, como situação é. Isso. Eu acho que o maior conselho é a gente ter o amor próprio e a gente entender os nossos limites e a gente abraçar a nossa dor. Porque eu vejo que muitas propagandas ou muitas pessoas falam assim, seja forte, você vai dar conta. E, às vezes, não. Às vezes, a gente precisa de lá dar uma choradinha mesmo, de ir lá no banheiro, tomar um banho, esvaziar um pouquinho a alma. Porque o fardo, de fato, ele é muito pesado. Então, a gente abraçar essa dor e ter um pouquinho de amor com a gente, carinho com a gente, de falar assim, ó, eu não dou conta mesmo, se reconhecer no papel de que precisa de ajuda, né? de buscar meios para poder conversar e sair dessa versão fortaleza, eu acho que facilita a gente aprender a lidar com as dificuldades. Porque eu não tenho uma bolinha de cristal e falar assim, vamos tirar essa situação de perto de mim. Mas eu tenho como abraçar aquilo ali e tentar viver da melhor forma que eu der conta. Eu sempre falo isso no consultório. A gente tem que viver da melhor forma com os recursos que eu tenho e não desistir. Porque eu vejo muita desistência, sabe? Ah, eu tô assim, eu nasci assim, nada vai mudar. E não, as coisas, elas podem ter uma mudança. Então, quando eu saio desse ciclo, crio energia, crio força, né? Para poder sair desse ciclo, a gente consegue ver novos horizontes e ir caminhando devagarzinho mesmo, da forma com que a gente der conta e sem se cobrar. E uma forma de ver outros horizontes é também consumir arte. E agora eu vou chamar o VT de uma mãe que é escritora e ela se inspirou na relação com as filhas para escrever um livro tudo. Olá, pessoal do Brasil das Gerais. Tudo bem? Eu sou a Graziella Andrade. Essa que tá escondidinha aqui é a minha filha mais velha, a Isadora Andrade. Tô lançando agora um livrinho chamado Tic-tic O Elástico Invisível do Coração que a Isa vai mostrar. Cadê a Isa? Mostra, mostra, mostra. Isso! O livro fala um pouquinho da angústia da separação entre mãe e filha, mas na verdade ele foi escrito antes da pandemia e agora ele tá assumindo outros contextos, né? Em função do distanciamento social que a gente tá vivendo. Então, é um bom livro pra gente ler com os nossos filhos pra conseguir falar um pouquinho sobre saudades, distanciamento. É uma metáfora rica, profunda pra dizer de como que a gente pode tá perto mesmo estando longe e de como que os reencontros virão, né? Vamos ter fé que os reencontros acontecerão que os nossos elásticos estão ligados nesse momento estão esticados mas eles vão se aproximar rapidamente vamos tá todo mundo dando abracinhos bem gostosos e fazendo tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic Ai, não posso contar a história é um segredo. Um beijo, pessoal! Esses desafios das mães em tempos de pandemia podem render muitas histórias, né? Como essa histórias, livros, música a gente também pode buscar nessas situações inspiração, né? É verdade eu acho que foi lindo, né? A história dessa mãe que transformou a questão dela em algo importante, né? E se a gente utiliza esses recursos, né? De, às vezes Ah, eu não tenho um dinheiro pra comprar o pão mas vamos construir o pão junto Ah, eu tô distante mas vamos criar um vínculo através da internet Ah, nós estamos confinados com a vovó, né? Que eu acho que é a maior dificuldade das crianças Vamos escrever uma cartinha São coisas que transformam a vida da gente e a gente aumenta a serotonina, né? Que é o nosso hormônio da alegria e prazer e a gente começa a lidar com o estresse de forma melhor porque a gente é irrigada dessas coisas Inclusive, uma dica aí talvez pra melhorar o vínculo com as avós as avôs que estão ausentes, né? Que estão distantes Na hora de ler uma historinha muitas vezes eu ligava no celular, assim colocava o videochamado e pedia pra minha mãe que a minha mãe tem uns livros lá dela de infantis que ela guardava pra quantos meninos iam lá visitar e aí ela pegava e lia a historinha pelo videochamado então é uma forma mais lúdica também de interagir porque muitas vezes criança não quer, né? Fica sem paciência com ficar com o videochamado não quer ficar gastando tempo ali mas se tiver uma atividade ali que interage que engaja é uma forma de preservar esse vínculo afetivo com os parentes e com as pessoas queridas que estão distantes Adorei a dica, Júlia E falando em dicas eu queria que vocês dessem agora pra gente encerrar conselhos pra essas mães malabaristas do novo cotidiano dessa nova realidade com pandemia e dentro de casa pra que elas consigam viver com mais tranquilidade Eu coloco três coisas aí Primeira, organização porque quando a gente se organiza e a gente define ali que a hora do almoço é a hora do almoço a hora do trabalho é a hora das crianças isso facilita e diminui a culpa o segundo é a gente trazer o amor eu acho que o amor quando a gente coloca carinho pela nossa rotina pela nossa família pela nossa condição isso faz com que a gente abrace as nossas situações de forma mais confortável mesmo sendo uma situação ruim e aproveitar eu acho que é uma dica muito grande dessa pandemia que a gente fica tão ansioso querendo que as coisas voltam ao normal que a gente perde a oportunidade de aproveitar as pequenas coisas que a gente está tendo o privilégio de eu estar aqui atendendo às vezes aí meu filho aparecer no meio de uma consulta se a mamãe só vem te dar um beijinho e mais uma coisa que eu acrescentaria é essa comunicação tanto uma comunicação dentro da família de ter esses combinados quanto de não esquecer de se comunicar com as pessoas com quem você ama de buscar esse contato igual a Pedrita falou de liberar a serotonina de conversar com uma amiga ligar para contato do que está acontecendo com você para escutar ela para buscar esse contato com parentes às vezes com quem você não consegue ter contato mais no que agia eu sinto que isso facilita para que a gente também não se sinta tão isolado e que alivie um pouco esse peso que é estar em quarentena Gente, eu gostei demais dessa conversa e tenho certeza que as mães que estão nos assistindo vão fazer muito bom proveito de tudo que vocês falaram e com certeza se identificaram as pandemães e eu queria desejar uma boa hora para a Pedrita gente, dá uma olhada no tamanho da barriga dessa mamãe é gente que a pessoa tá enorme Menino ou menina? É menino Um irmão Um irmão Até brinquei com elas assim vamos gravar o programa falei vamos se eu tiver aqui ainda porque ele tá pra qualquer momento eu tenho dois meninos também é ótimo ter irmão pra brincar É Que ótimo, gente muito obrigada pela participação de vocês adorei o programa e tenho certeza que as mães que nos assistiram também adoraram tchau Tchau, Dani Tchau, Pedrita Tchau, muito obrigada Quanto aprendizado, hein? E vamos em frente um dia de cada vez lembrando que tudo isso vai passar A gente vai ficando por aqui mas amanhã tem mais BG de Casa em Casa falando sobre a importância da ciência Vamos saber como anda o ensino dessa disciplina nas escolas E eu te espero pra essa conversa, hein? É às 5h30 da tarde aqui na Rede Minas Um grande beijo e até lá Música Música